Música Papa Francisco Contente, Reuvação Solana e Católica Timor-Leste, Vazesos Divina e Misericórdia. Música O Papa está muito contente pela devoção tão viva, tão grande, que os timorenses têm para a Divina Misericórdia. Divina Misericórdia é um sonho de Jesus que seja conhecida em todo o mundo, porque o nome de Deus é Misericórdia, porque Deus é amor e o amor em nação é a Misericórdia. Então, parabéns da parte do Santo Padre, que encoraja os timorenses a não só profissar e anunciar a Misericórdia, mas a praticar a Misericórdia, o perdão, a reconciliação e a paz. Parabéns e que Deus abençoe o Timor-Leste. Amo Evaristo da Costa Fernandes, o devoto Jesus Divina Misericórdia, agradece para a representante Santa Ceia Timor-Leste, também de presença nessa honra no benção ida para o devoto Jesus Divina Misericórdia será. Verdadeiramente é uma honra ter esta agradável conjuntura para expressar a minha sincera gratidão ao meu senhor Marco, representante do Papa Francisco nesta maravilhosa procissão organizada pelos devotos a Jesus Divina Misericórdia da Arquidiocese de Dili. A procissão organiza os devotos a Jesus Divina Misericórdia, nebejahu, russi Igreja Paróquia São José Moutinho, to Catedral Imaculada da Concessão, no Igo Stacahua Adoração Santíssimo. Madalena da Cruz, Jacinto Fulca, Giamen. Madalena da Cruz, Jacinto Fulca, Giamen.